Você fala que a vida não tem mais sentido Você vive porque vive, mas não quer viver Esse pesadelo logo vai passar Vai te dar razão de viver Oh, não se desisteme, é só confiar Tudo vai melhorar, a você vai vir Você não está sozinho, mas é prazer Chamado por ele, conta com você Se a luta é grande e maior é a vitória Ele é trecho na hora Você vai vencer Sua vida vai melhorar Jesus vai te dar o que perdeu O mundo da prova chegou Você vai cantar Só o Senhor é teu Se a luta é grande e maior é a vitória Se a luta é grande e maior é a vitória Você não vai morrer O exército de Deus não tem perdedor Não tem perdedor Não tem perdedor Não tem perdedor Tudo vai melhor, tudo vai melhorar Tudo vai melhorar, a você vai vir Você não tem perdedor Você não está sozinho, mas é prazer Você não tem perdedor Se a luta é trecho na hora Ele é trecho na hora Ele é trecho na hora Você vai vencer Sua vida vai melhorar Jesus vai te dar o que perdeu Jesus vai te dar o que perdeu E o fim da prova chegou Você vai cantar Só o Senhor é teu Sua vida vai melhorar Jesus vai te dar o que perdeu Jesus vai te dar o que perdeu E o fim da prova chegou Você vai cantar Só o Senhor é teu Só o Senhor é teu Não tem perdedor Não tem perdedor Pode ser que eu perdi Você pode